Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você nesse momento. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020, e agora é o momento de buscar a Deus em oração. Eu quero convidar você a unir a sua fé com a minha e juntos, fervorosamente, e vamos nos aproximar diante do trono da graça do nosso Deus, Deus bondoso, poderoso, maravilhoso, que atende o nosso clamor, que olha para as nossas causas, que se compadece do aflito, do oprimido, daquele que está sem esperança, do órfão, da viúva, do pobre, de todo aquele que se achega diante dele com um coração contrito, quebrantado, sincero e desejoso de receber, e que também acredita que vai receber. Porque a palavra do Senhor nos orienta que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus em oração creia que Ele existe e que se torna galardoador ou presenteador daquele que o busca. E assim eu quero convidar você a levantar o seu clamor, a buscar a Deus em oração, apresentar a Ele os seus pedidos, apresentar a Ele as pessoas da sua família, as suas causas, os seus propósitos. Há muitas pessoas conosco num propósito de oração, de consagração. E eu quero renovar agora o meu pedido diante de Deus para que Ele venha cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. E que você possa testemunhar aqui aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que você possa testemunhar as bênçãos de Deus recaindo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que as portas vão estar abrindo para você. Querido Deus, Pai de infinita bondade, graça, misericórdia. Eu quero me achegar diante de Ti agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é o nosso intercessor. É nele que eu confio, Senhor. É no mérito dEle que nós nos achegamos a Ti. Porque Ele, sim, é aquele que tem crédito no céu. Porque Ele venceu a morte. Se entregou em sacrifício para pagar por nossos pecados. Por isso, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu apresento cada pedido de oração de cada pessoa que nos acompanha a partir de agora. Estamos formando uma gigantesca corrente de fé, de esperança. Apresentando diante de Ti, Senhor, o nosso clamor, os nossos pedidos. Pedidos para as mais diferentes situações. Peço pela saúde daqueles que estão enfermos, acamados. Daqueles que estão com dores. Daqueles que estão sem esperança. Daqueles que foram desenganados pela medicina. Apresento diante de Ti o nosso pedido de oração por aqueles que estão sofrendo com famílias destruídas, vivendo com tendas, separação, crise nos relacionamentos, desunião, falta de perdão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, apresento diante de Ti essas famílias. Apresento diante de Ti também, Senhor, as pessoas que estão sofrendo crises financeiras, que estão desempregadas. Pessoas que contraíram dívidas altíssimas e estão com uma enorme dificuldade de saudar essas dívidas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Ti que o Senhor nos ajude. Que o Senhor socorra os aflitos, Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor acolha cada um desses pedidos diante do Teu trono da graça. Que o Senhor venha operar sinais, milagres, maravilhas. Que muitas pessoas sejam alcançadas pela Tua bondade, pela Tua graça, misericórdia. Que as pessoas recebam as bênçãos do céu. Meu Deus, eu apresento diante de Ti as pessoas que estão vivendo crises de depressão. Pessoas que estão tomando remédios e estão sofrendo com esses remédios que causam efeitos colaterais. Que às vezes, ó Deus, piora a situação. Meu Deus, essas pessoas ficam em dúvida, não sabem se tomam ou não medicamento. Porque parece que quando tomam, fica pior. Ora, meu Deus, em nome de Jesus, venha, Pai querido, com o Teu bálsamo curar, retirar a dor, os efeitos, Pai querido, que trazem desconforto a essas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para quantas pessoas aflitas, pessoas angustiadas, meu Deus. Deus, se apresentando diante de Ti, com um clamor, com um pedido, com a esperança de que o Senhor vai olhar por elas, que o Senhor vai responder e que elas poderão cantar o hino da vitória, que elas poderão testemunhar as conquistas, a resposta à sua oração. Pai bondoso, eu apresento diante de Ti as muitas vidas de pessoas de todos os lugares. Pessoas que estão sofrendo perseguições. Pessoas que foram humilhadas. Pessoas que foram machucadas com palavras terríveis. Pessoas que sofrem, meu Deus, com vícios. Pessoas, Pai querido, oprimidas pelo inimigo. Pessoas com sentimento de culpa. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão. E venha, Pai querido, ao encontro dessas pessoas. Venha transformar a vida delas. Venha operar um grande milagre nessas vidas, para que elas possam exaltar o Teu nome. Para que, testemunhando, elas possam glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero pedir um renovo espiritual para as muitas pessoas que foram chamadas para serem instrumentos nas Tuas mãos. Homens e mulheres que receberam dons. Que foram destacadas para ministérios. E agora, ó Deus, passam por um momento de frieza, de mornidão, cansadas, frustradas. Algumas estiveram sobrecarregadas. E assim, pararam pelo caminho. E agora eu quero pedir um renovo para essas pessoas. Um reavivamento. Que elas possam sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo. Renovando o Seu vigor, as Suas forças, as promessas. Que elas possam novamente, ó Deus, ser revigoradas, reanimadas, reavivadas. Que elas possam usar os dons que o Senhor concedeu a elas. Dons que permanecem com elas. E que podem servir como ferramentas, como instrumentos de bênção para a expansão do Teu reino. Para que a Tua igreja seja edificada na terra. Meu Deus, eu quero pedir um renovo. Renova as forças dessas pessoas. Que elas possam ter experiências transformadoras. De uma grande intimidade com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa levá-las, conduzi-las a um lugar de profunda intimidade. Onde elas ouçam a voz do Espírito Santo. E assim sintam-se reavivadas, reanimadas. Eu clamo por sabedoria e discernimento para cada uma dessas pessoas, meu Deus. Pessoas que precisam dessa direção. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com elas. E que elas possam estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Meu Deus, revela para essas pessoas aquilo que elas precisam fazer. Que o Senhor possa se apresentar em visões, em sonhos, em revelação. Pai querido, eu peço para essa pessoa que está há tanto tempo querendo se aplicar a leitura da palavra. Mas encontra uma grande dificuldade e não consegue, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor ilumine a mente dessa pessoa. Para que ela possa encontrar prazer na Tua Palavra. Que ela possa encontrar direção na Tua Palavra. Que ela receba a revelação do alto, explicando para ela o que significa cada versículo. Para que assim, ó Deus, ela possa também transmitir essa palavra a muitas pessoas. E assim abençoar vidas. E assim ser um instrumento de salvação nas Tuas mãos. Eu peço para que o Senhor reavive o dom nessa pessoa que foi chamada para um ministério de cura. De libertação. Que essa pessoa, meu Deus, sinta-se agora reanimada. Que ela sinta um renovo. Que ela sinta Tua presença. Que o Espírito Santo possa tomá-la em poder e glória. E assim essa pessoa se levante para continuar sendo um instrumento nas Tuas mãos. Eu oro pelas muitas pessoas, ó Deus, que estão passando por enfermidade na família. E peço que o Senhor visite essas pessoas enfermas com a Tua bênção, com a Tua cura, com o Teu consolo. Meu Deus, eu peço que o Senhor faça um gigantesco milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Que elas possam louvar, exaltar, glorificar o Teu nome. E que assim Jesus seja exaltado. Que tudo o que acontecer na vida dessas pessoas, sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meu Senhor. Aperta aí o joinha, você que acompanhou a nossa oração. Compartilha essa oração com muitas pessoas. Deixe os seus pedidos aqui nos comentários. Que Deus te abençoe.